Oi galera hoje nesse novo vídeo estou com esse Celta para passar mais uma dica para vocês estou com esse carro aqui com duas lâmpadas do painel apagadas tanto do volucímetro e também do odômetro como vocês estão vendo aí não está acendendo então vou ensinar para vocês hoje nesse vídeo de como trocar essas lâmpadas aqui do painel do Celta então galera como eu disse no início do vídeo esse Celta aqui tem duas lâmpadas do painel que não estão acendendo tanto da parte aqui do volucímetro e também a parte do odômetro onde mostra os KMs do carro não estão acendendo vou mostrar para vocês então como trocar essas lâmpadas mas antes de continuar vou pedir para você que não é inscrito no nosso canal se inscrever e também deixar aquele like para fortalecer o nosso canal então sem mais delongas para trocar essas lâmpadas galera a gente vai precisar soltar esse parafuso aqui central na parte do painel aqui cima o parafuso Philips e te vai remover ele eu gosto de usar uma chave de Philips uma chave bem curtinha ou uma curva e temos um aqui desse lado de cá e do outro lado também tiver que remover esses três parafusas aí para começar a brincadeira então como disso a gente pode usar uma Philips bem curtinha ou eu uso essa curva aqui que eu tenho aqui na loja para soltar esses parafusos aqui do painel todos os três parafusos galera são parafusos Philips nesse Celta para tirar essa capa aqui certo mesmo galera tirar o volante por completo mas a gente soltar apenas a capa aqui de cima da chave de seta já vai ajudar bastante a remover aquela a capa do painel para o remover então painel por completo para trocar a lâmpada então trabalhinho mas é necessário retirando essa capa que é bem encaixada agora a gente consegue tirar a outra capa aqui que segura o painel aqui no na parte do painel dos instrumentos se essa capa tiver ressecada galera recomenda soltar o volante por completo mas essa capinha também novinha então a gente consegue fazer esse joguinho aí posso desvir aí e dá para tirar essa capa aí mas se tiver muita intersecada é necessário tirar o volante atrás aqui dessa capa que a gente tirou tem temos mais dois parafusos Philips vamos então soltar esses dois parafusos Philips aqui na parte de baixo e o resto é apenas encaixado na parte de baixo temos esse conector azul essa travinha vermelha a gente vai empurrar lá para trás para poder soltar esse conector a gente tem que tomar um certo cuidado para não quebrar ele ele quebra facilmente nesse conector retirado ele agora a gente consegue tirar o painel aqui na parte do do volante por trás do volante para poder então trocar melhor as lâmpadas que estão queimadas as lâmpadas que não estão acendendo é a parte do odômetro que essa azulzinha é aqui embaixo né é o odômetro que fica aqui embaixo e temos outra iluminação que essa meia amarelada laranja a cor dela que vai vai ser essas duas lâmpadas que eu vou fazer troca então ao soltar ela basta rodar ela sentido anti-horário no caso ela vai destravar aqui do painel da placa é do odômetro é ela acende amarela original e outra lâmpada aqui essa daqui a gente vai também rodar ela temos que colocá-las da mesma cor é no caso a cor quer dizer os watts dela que ela tem temos que colocar a mesma cor né olhar os watts que estão escritos em cima de uma delas para não botar muito forte para depois queimar a película por trás do painel né e pode ter esse ideal cá tem que tomar cuidado nesse ponto de vista existe lâmpadas mais fortes né mas temos que seguir sempre o padrão que o painel exige já led não tem problema que o led não esquenta então vamos colocar as duas lâmpadas no local aqui dentro dessa amarelinha que de iluminação total do painel e também do odômetro é para conectar o conector basta é fazer o reverso né vai empurrar travinha vermelha para cima para poder travar então novamente o conector no local tem que tomar certo cuidado para não quebrar e nisso a gente vai encaixar o painel primeiro na parte de cima né temos duas travinhas na parte de cima e por último vamos colocar os dois parafusos do painel no lugar que os dois parafusos e agora basta a gente montar tudo que vai funcionar mas antes disso vamos fazer um teste agora ligando a gente pode ver que acendeu tudo por completo os anos parece também apagado mas porque tá batendo luz se eu fazer uma sombra aqui a gente pode ver que tá acendendo tudo normal agora do jeito tem que ser e o odômetro no caso os KMs também já tá acendendo normalmente aí que antes não tá funcionando também combustível antes tava bem fraquinho agora tá acendendo aí normalmente galera espero ter gostado desse vídeo hoje dessa dica se você não é inscrito nosso canal pessoalmente para se inscrever e deixe também aquele like para fortalecer nosso canal e até o próximo vídeo